É isso aí, você anda usando adequadamente a sua liberdade de se expressar onde você está, no Facebook, no seu Instagram, nas suas mídias sociais e na sua vida como um todo. Isso é o que a gente precisa, né? Queridos, olha, muitíssimo obrigada pela presença, a possibilidade da gente ter essa conversa que hoje acho que foi bem legal. Espaço para seus comentários finais e despedida? É, meu comentário final é só pedir para as pessoas tolerarem um pouco mais, se tolerarem um pouco mais, saberem e terem mais responsabilidades para estar se expressando, seja na internet e seja até mesmo na vida. Eu quero agradecer também a vinda aqui e participação. Você sabe, outro dia a gente estava aqui em um outro programa, nem me lembro qual era o tema que a gente estava falando, era a tolerância religiosa mesmo, né? E um dos nossos convidados, ele estava falando o seguinte, que ele era até contra essa palavra tolerância, porque ela por si só, ela já distorcia um pouco a situação. E a gente devia usar a palavra respeito, né? Respeito em vez de tolerância. O respeito, ele traz para o ponto certo, né? Eu não te tolero, eu te respeito. E quando eu te respeito, eu sei o meu ponto de parar, porque eu sei que daí pra frente, né, é o outro. Então, é uma provocação que eu achei bacana e eu tenho procurado lembrar cada vez que a gente fala nessa questão. Aproveito aqui, quanto a deixa. Só despedida. É, eu acho que a gente tem que sempre nos expressar. Então, essa liberdade de expressão é um ato democrático. Então, nós temos que continuar nos expressando de formas adequadas, de todas as formas, para que nós possamos juntos construir um país melhor. Então, essa questão de ter um povo que se expresse, que lute, que busque os seus direitos, isso é muito importante. Logicamente que quando você busca o seu direito, você tem que também cuidar do direito alheio. Então, assim, respeito às diversidades é muito importante. Então, nós temos que buscar sempre construir um país melhor, nos expressando melhor, buscando nossos direitos, mas respeitando também o direito alheio. É isso aí, né? O meu direito se encerra onde começa o do outro, né? E isso é bíblico. Você estava lembrando a passagem de Jesus ali com aquela mulher que foi prostituta, né, Maria Madalena, onde ele mesmo disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E quem foi que teve coragem de atirar, né? Mas ele também disse para ela, vai e não peques mais. Esse é o caminho, né? Então, bacana. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela presença e participação de vocês. Está aí o nosso recado, a nossa reflexão, a nossa provocação para você. Muitíssimo obrigada pela sua participação conosco. Você já sabe, né, o programa aqui a gente termina com boa música. E quem canta para a gente hoje é o Tiago Holanda. Obrigada, Tiago, por estar aqui com a gente. É um prazer, eu que agradeço. Isso aí, agora é contigo. Vamos lá. Tchau. 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 Porque tudo passa, tudo nessa vida passa Mas aquele que crer em Deus viverá E nunca morrerá Oh não, 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 não O mundo quer dinheiro sem pensar no futuro Com as costas para Deus, seu amor, seu perdão E a vida vai embora E tudo fica aí Então vê se não demora pra acordar Porque tudo passa, tudo nessa vida passa Mas aquele que crer em Deus viverá Porque tudo passa, tudo nessa vida passa Mas aquele que crer em Deus viverá Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim E aí E aí E aí E aí